Mais um caso de violência no Rio de Janeiro. Os médicos tentaram, mas o bebê Arthur, baleado na barriga da mãe, infelizmente não resistiu, morreu. Ele foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro. A mãe da criança sobreviveu e até agora os responsáveis não foram presos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o bebê teve uma piora no quadro clínico e morreu por conta de uma hemorragia na tarde desse domingo. Arthur era filho de Claudineia dos Santos Melo, que estava grávida de 39 semanas. Ela foi ferida por uma bala perdida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante um confronto entre policiais e traficantes na favela do Lixão. A grávida ainda tentou se proteger perto de uma viatura da polícia, mas acabou sendo baleada. O tiro atravessou o quadril da mãe e atingiu pulmões, duas vértebras e o ombro da criança, provocando uma lesão na coluna. Para salvar a vida de Arthur, os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. O bebê passou por cirurgias de alta complexidade. Durante o tempo que ficou internado, médicos e especialistas usaram diversos recursos para salvar a vida de Arthur. Infelizmente, o bebê morreu exatamente um mês após ser baleado no local onde ele deveria estar mais seguro, o ventre da mãe. A mãe, que também chegou a ser internada, sobreviveu. Agentes da delegacia de Duque de Caxias investigam o caso. Os policiais que participavam da ação já prestaram depoimento. A hipótese principal é que o tiro tenha partido de traficantes, mas nenhum suspeito até agora foi identificado.